Essa é a hora de ir embora Pensando na chegada para a festa começar E será muita alegria, os doutores, a harmonia Em que os salvos vão cantar para sempre viverão E os anjos foram juntos numa ceia que o santo do santo servirá Ter a face do Senhor onde não existe dor Esquecendo desse mundo que não passa de um segundo Comentando o céu de glória Quanto mesmo é agora que os salvos viverão Santo, santo, santo é o Senhor Todo o amor, e a honra, e a glória E o que estará sentado no todo Ele é digno, Ele é tudo, é Senhor O momento é de vitória, não importa aquela hora O passado de socorro, que o tempo atrapalhou E só falta a igreja com Cristo na peleja Para sempre viverão Ter a face do Senhor onde não existe dor Esquecendo desse mundo que não passa de um segundo Comentando o céu de glória Quanto mesmo é agora que os salvos viverão Santo, 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 santo é o Senhor Foi o amor, e a honra, e a glória E o que estará sentado no todo Ele é digno, Ele é tudo, é Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Todo o amor, e a honra, e a glória E o que estará sentado no todo Ele é digno, Ele é tudo, é Senhor É Senhor É Senhor É Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja que você é capaz, é só você querer Se pensar impossível, Deus fará por você Saiba que ninguém poderá te deter Se uma indecisão te segura e quer te fracassar O Senhor está pronto pra te abençoar Vai mudar seu destino de viver Ele é a porta certa pra você Diga, diga ao mundo Que no segundo Deus fará Do todo o coração Diga, não tenhas medo O seu segredo Deus perdoa Hoje queira a salvação Na frente você vai ter um lutador Do seu lado vai alguém Um vencedor Ele conhece o seu futuro E você vai vencer Este Deus faz muito bem É preciso entender Deixa que as lágrimas rolem Pra ver sua luz A hora vem chegando Ele te conduz O dia vem ganhando Aí pra você Deixa que você é capaz, é só você querer Se uma indecisão te segura e quer te fracassar O Senhor está pronto pra te abençoar Vai mudar seu destino de viver Ele é a porta certa pra você Diga, diga ao mundo Que no segundo Deus fará Do novo coração Diga, não tenhas medo O seu segredo Deus perdoa Hoje terá salvação Hoje terá salvação Hoje terá salvação Diga, diga ao mundo Diga, diga ao mundo Que no segundo Deus fará O novo coração Diga, diga ao mundo Diga, diga ao mundo Hoje terá salvação Hoje terá salvação Hoje terá salvação Há uma batalha Há uma batalha que todos enfrentam Nesta vida às vezes os passos Reaventos É uma subscansão Toca bem forte o coração Ainda não será demais Tudo pra Ele é capaz Antes do dia terminar Ele fez tudo se acabar O tempo passou De repente Este amor me transformou Mais um carente E alguém se aproximou Com o seu jeito de amar Sentiu o toque deste amor Fez o meu mundo se acabar E totalmente Ele mostrou A realidade deste amor Fez o meu mundo se acabar E totalmente Ele mostrou A realidade deste amor Parece um sonho Foi realidade O toque de amor que chegou O meu viver Chegou de verdade Parece um sonho Foi realidade O toque de amor Que chegou o meu viver Chegou de verdade Hoje existe mil motivos Pra dizer Este amor que transformou O meu viver O toque de amor Parece um sonho Foi realidade Foi realidade O toque de amor Que chegou o meu viver Mudou de verdade Mudou de verdade Parece um sonho Foi realidade O toque de amor Que chegou o meu viver Mudou de verdade 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 Foi realidade O toque de amor que chegou ao meu viver O dom de verdade Parece um sonho Foi realidade O toque de amor que chegou ao meu viver O dom de verdade O dom de verdade O dom de verdade Quando Deus está na frente Agindo como ele quer Não existe gigante que possa impedir Quando entra na batalha Ele não muda nem falha Até com a pedrinha o gigante vai cair Se o inimigo se levanta Pensando que é campeão Com seus trezentos homens Só Deus de deão É assim que ele faz Quando Deus está na frente Todo mal ele desfaz Vai apenas servir Seu poder aqui sentir Se o inimigo se levanta Se levanta pra cair Não há tempo para o mal Este Deus é o Senhor Pra lutar contra inimigos Só Deus é vencedor A queixada de jumento Santos não vesteu a batalha Este Deus do que ele faz Só o homem da formália Ele a vitória garante Faz do fraco campeão Ele opera como quer Não há outro meu irmão Ele não mudou é o mesmo Ele livra do perigo Nosso Deus está na frente Ele é contigo Quando a luta começar Vou aclamar pelo seu nome Que este Deus vai cessar Vale a pena de servir Seu poder aqui sentir Se inimigo se levanta Se levanta pra cair Não há tempo para o mal Este Deus é o Senhor Pra lutar contra inimigos Só Deus é vencedor Vai a pena de servir Seu poder aqui sentir Se inimigo se levanta Se levanta pra cair Não há tempo para o mal Este Deus é o Senhor Pra lutar contra inimigos Só Deus é vencedor 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 Jerusalém 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 A grande cidade e a nova Jerusalém 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 A grande cidade tão linda, Jerusalém A glória de Deus que brilha, toda esta cidade Reflete como o sol no horizonte A cidade de ouro puro, seu muro de jaspe Que descia do céu esta grande cidade Jerusalém, Jerusalém A grande cidade é nova, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém A grande cidade tão linda, Jerusalém A cidade não necessita do sol nem da lua A glória de Deus que brilha, toda esta cidade A Láfada é o Tordeiro, cidade de glória Onde os saltos irão cantar o hino da vitória Jerusalém, Jerusalém A grande cidade é nova, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém A grande cidade tão linda, Jerusalém A ver a dor ir entrando na nova cidade Se ouviu todas estas coisas, é a realidade Pra sempre dizer aleluia, esse Deus de verdade Santo, 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 toda a eternidade Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém A grande cidade é nova, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém A grande cidade tão linda, Jerusalém Está chegando a hora de irmos embora E conhecer esta cidade, sei que não demora E abandonar este mundo pode ser agora E ter para sempre com Deus na cidade de glória Jerusalém, Jerusalém A grande cidade é nova, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém A grande cidade tão linda, Jerusalém Jerusalém A grande cidade é nova, Jerusalém Quando esse amor vem me tocar Na vontade de amar e sonhar Este amor que meu versário Faz o mundo acreditar O verdadeiro amor O verdadeiro amor chegou pra te amar Quando esse amor vem me tocar A vontade de amar e sonhar Este amor que não é sonhar Este amor que não é sonho Mais um mundo pra acreditar O verdadeiro amor chegou pra te amar Quero te ver Quero te ver comigo Sou seu amigo Vem pra viver Faça o meu querer Faça o meu querer Faça o meu querer Quero te ver comigo Sou seu amigo, seu Senhor Vou te correndo, eu quero te dar amor Mesmo que o sol está no fundo Ainda é tempo pra escolher Quero te ver comigo, eu amo você Traga uma chance agora mesmo Abre essa porta de uma vez Eu que posso te fazer feliz outra vez Abre seu jeito de viver Nesse sentido sem querer Quero te ver sempre comigo outra vez Quando esse amor vai em mim tocar A vontade de amar e sonhar Esse amor que não é sonho Mais um mundo pra acreditar O verdadeiro amor chegou pra te amar Quero te ver comigo Quero te ver Sou seu amigo Vem pra viver Faça o meu querer Quero te ver comigo Sou meu amigo, meu Senhor Vou te correndo Eu quero te dar amor Mesmo que o sol está no fundo Ainda é tempo pra escolher Quero te ver comigo Eu amo você Eu amo você Traga uma chance agora mesmo Abre essa porta de uma vez Ou que posso te fazer feliz Ou que posso te fazer feliz outra vez Faça o meu querer Faça o meu querer Quero te ver comigo Sou teu amigo, meu Senhor Vou te correndo Eu quero te dar amor Quero te ver comigo Sou teu amigo Vem pra viver Vem pra viver Faça o meu querer Vem pra viver Quero te ver comigo Seu seu amigo Seu senhor Vem pra viver Vou te correndo Eu quero te dar amor Vem pra viver Vem pra viver Vem pra viver Só uma intercessão Faz mudar seu coração Decidi, você precisa Pra viver Nesta vida perguntando E seu sonho se acabando Falta intensificação Pra viver Pra viver Basta um pedido de coração Manda logo embora Esta solidão Tem novo destino Pra viver Você está contido Nesta questão Pensando que tudo gira Em suas mãos Ainda tem problemas Ainda tem problemas Pra resolver Mas esta esperança Agora nunca vai mudar Aceite essa intercessão Você vai ver que Deus Tem pra viver O novo coração Basta sua confiança Agora Toma cuidado Toma cuidado Fica abandonado Fica abandonado Entende Entende E tenha certeza E tenha certeza E tenha certeza Deus Deus te honra Deus te honra Deus é fortaleça Deus é fortaleza Deus é fortaleza Abra os olhos Não se desfaleça Cuida de ti Começa a sentir Que tenha certeza Chama pra te aquecer E fazer você feliz Chama de um grande amor Entende e sempre diz Que eles vão em ter sessão Tem um novo coração Mostre logo o seu sorriso Acende o seu de amor Pega a cabeça, Deus é fortaleza Abra os olhos, não se desfaleça Cuida de ti, começa a sentir Que tenha certeza Pega a cabeça, Deus é fortaleza Abra os olhos, não se desfaleça Cuida de ti, começa a sentir Que tenha certeza Que tenha certeza Eu sou demais, eu sou capaz, assim te digo Sou a luz do infinito Vou abençoar você Eu vou levar você comigo Para ser em mim Sei que você é garante Sou a luz do seu poder Onde estiver e estejarás Vocês também E ali e mais além Tudo posso fazer Sou quem consegue a sua vida No segundo Eu sou o maior do mundo A razão do seu poder A esperança É o amor Que vive em mim Por isso, digo assim Estou aqui pra te dizer Quero te ver Você comigo Para sempre Sei que você é um carente Sou a luz do seu viver Eu sou demais, eu sou capaz, assim te digo Sou a luz do infinito Vou abençoar você Eu vou levar você Comigo para sempre Sei que você é um carente Sou a luz do seu poder Onde estiver e estejarás Vocês também E ali e mais além Tudo posso fazer Sou quem protege a sua vida No segundo Eu sou o maior do mundo A razão do seu poder A esperança É o amor Que vive em mim Por isso, digo assim Estou aqui pra te dizer Quero te ver Você comigo Para sempre Sei que você é um carente Sou a luz do seu viver A esperança É o amor Que vive em mim Por isso, digo assim Estou aqui pra te dizer Quero te ver Você comigo Para sempre Sei que você é um carente Sou a luz do seu viver Já estou de amor Já estou de amor O nosso Senhor O sonho dos sonhos E não se acabou O gesto de amor O gesto de amor O nosso Senhor O sonho dos sonhos E não se acabou Eu te amo Eu te quero Isso porque é amor Ainda te espero Eu quero dizer Não vou te esquecer Eu te amo tanto E todo o meu tanto Eu quero dizer Não vou te esquecer Ele está comigo Não quero o perigo Ele é meu fim Em indire a ver Em meu sentido Que sensei Em meu sentido E mesmo sentindo Um sorriso Sorriso de amor E amor iludido Verdadeiro amor Muitos não conhecem o amor do Senhor Sempre permanece Eu quero dizer, não vou te esquecer Eu te amo tanto e todo o meu canto Eu quero dizer, não vou te esquecer Ele está comigo, não temo perigo Ele é meu viver Eu quero dizer, não vou te esquecer Eu te amo tanto e todo o meu canto Eu quero dizer, não vou te esquecer Ele está comigo, não temo perigo Ele é meu viver Eu quero dizer, não vou te esquecer Eu quero dizer, não vou te esquecer Eu quero dizer, não vou te esquecer Ele está comigo, não temo perigo Ele é meu viver Ele é meu viver Eu quero dizer, não vou te esquecer 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 Quentei recomeçar, a vida não tinha sentido Não há desilusão, pedido sem saída Andando na contramão, vivendo o nada Não sabia, eu sei, eu ficava na estrada Mas a solução eu ia encontrar Foi só um gesto de socorro que eu avistei na estrada No mesmo instante o passo eu dei e fui recomeçar Comecei agora, não estou sozinho na mesma estrada Eu tenho um amigo por onde eu ando, não vou te esquecer Sinto uma força comigo, dizendo estou cada instante contigo Eu sou o seu amigo, meu filho eu amo você Tentei recomeçar, a vida não tinha sentido Só há desilusão, pedido sem saída Andando na contramão, vivendo o nada Não sabia, eu sei, eu ficava na estrada Mas a solução eu queria encontrar Foi só um gesto de socorro que eu avistei na estrada No mesmo instante o passo eu dei e fui recomeçar Eu comecei agora, não estou sozinho na mesma estrada Eu tenho um amigo por onde eu ando, não vou te esquecer Te esquecer, te esquecer Sinto uma força comigo, dizendo estou cada instante contigo Eu sou o seu amigo, meu filho eu amo você Eu sou o seu amigo, meu filho eu amo você Eu comecei agora, não estou sozinho na mesma estrada Eu tenho um amigo por onde eu ando, não vou te esquecer Te esquecer, te esquecer Sinto uma força comigo, dizendo estou cada instante contigo Eu sou o seu amigo, meu filho eu amo você Meu filho eu amo você Eu sou o meu amigo, meu filho eu amo você Eu sou o meu amigo, meu filho eu amo você Eu sou o meu Einkê Que faz maravilha, esse milagre no meio do povo A viúva que tanto chorava, lendo o filho morto não tinha consolo E o Senhor de íntima comparação, chegando logo nele tocou Mosseboate de levanta e aquele mossebo logo levantou Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Ele passa aqui neste lugar e grandes maravilhos hoje vai operar Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sinta agora aí do seu lado o Deus do passado que nunca mudou E a viúva em Jericó, o século que ali mendigava E o rindo de Jesus falou, começou a roubar, tem desmisericórdia E aquele cego de Jericó, ouvindo o que o mestre falou O cego disse, eu quero ver e naquele momento ele enxergou Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Ele passa aqui neste lugar e grande maravilhos hoje vai operar Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sinta agora aí do seu lado o Deus do passado que nunca mudou Um certo momento em torno-me já Diante do mestre ele encostou Rogando quem trasse em sua casa e a sua filha mortalificou E entrando vendo ela na entrada e pegando ela pela mão Seu espírito logo voltou Foi na mesma hora quando Ele clamou Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Ele passa aqui neste lugar e grande maravilhos hoje vai operar Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sinta agora aí do seu lado o Deus do passado que nunca mudou Olha o que está fazendo aqui Sua bênção Ele vai te dar Ele passa com grande poder, siga Ele aqui nosso bem operar Ele é o mesmo Deus do passado Lázaro, Ele ressuscitou Dizia Lázaro, sai para fora e o morto saiu em nome do Senhor Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Ele passa aqui neste lugar e grandes maravilhos hoje vai operar Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sinta agora aí do seu lado o Deus do passado que nunca mudou E você que ainda não sentiu esse Deus de milagre operar Ele passa no meio da igreja, o Deus da peleja hoje vai batizar Basta somente glorificar Basta somente glorificar que a glória aqui neste lugar Sinta o que está acontecendo É fogo descendo, o fogo vai queimar Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Ele passa aqui neste lugar e grande maravilhos hoje vai operar Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sinta agora aí do seu lado o Deus do passado que nunca mudou Hoje é dia de alegria Nesta festa desse dia todo mundo vai cantar E quem estiver sentindo o nosso Deus operar Ele é o dono da festa, já está neste lugar Seus olhos de quem tem fogo, Ele acabou de pegar Esta luz doce de quem tem fogo, seu poder vai derrubar Esse é o que manifesta, vamos, vamos festejar Quero ver vocês cantando e a Deus glorificar Glória, glória, glória ao nosso Rei Santo, santo é o nosso Senhor Glória, glória, glória ao nosso Rei Santo, santo para sempre, Ele é digno de louvor E você que estiver triste, esta luz que ainda existe Você pode se alegrar, não há nada impossível Para se Deus operar, nosso Deus está aqui Com você, vai falar Ele é o mesmo Deus que no passado operou Ele abriu uma vermelha e o povo atravessou Ele é maravilhoso, nosso Deus um carvalhão E tá Ele aqui presente, Ele é o nosso Senhor Glória, glória, glória ao nosso Rei Santo, santo é o nosso Senhor Glória, glória, glória ao nosso Rei Santo, santo para sempre, Ele é digno de louvor Glória, glória, glória ao nosso Rei Santo, santo é o nosso Senhor Glória, glória, glória ao nosso Rei Santo, santo para sempre, ele é digno de louvor Glória, glória, glória ao nosso rei Santo, santo é o nosso senhor Glória, glória, glória ao nosso rei Santo, santo para sempre, ele é digno de louvor Glória, glória ao nosso rei